A tentativa de reagir à pedra que nos cai em cima É como suportar aquilo que nos parece patível Passo a passo, dia a dia, fecho os olhos para esquecer Quero partir para um lugar que às vezes quer Distante de nós todos, distante de nós todos Para um lugar que eu vi, para um certo lugar que se diz Distante de nós todos Distante de nós todos Distante de nós todos Distante de nós todos